O vulcão islandês Grimsvotten já começou a gerar caos nos aeroportos da Escócia nesta terça-feira. Temos algum movimento aéreo. Cerca de 40% dos voos decolaram normalmente esta manhã. Mas temos de fato um número significativo de cancelamentos e alguns voos fretados encaminhados para Manchester. Bem, é um vulcão diferente, com concentrações de cinza diferentes. A indústria mudou as práticas de trabalho e, em certas concentrações de cinzas, a aeronave pode voar. Houve um progresso em relação ao ano passado, quando nenhum avião podia decolar. Somente nesta terça-feira, 500 voos foram cancelados na Europa.